O Palmeiras ergueu finalmente a taça da Série B e encerrou o ano com uma goleada sobre o Ceará, mas começou com um susto, hein? Quem abriu o placar no Morenão foi o Ceará, aos 19 minutos, com boa jogada individual de Magno Alves. O empate ao Viverde veio aos 30 minutos de jogo. O goleiro Fernando Henrique perde o tempo da bola e deixa pra Igurem marcar. Já no segundo tempo, o Charles se antecipa a marcação, sobe e vira o jogo. Minutos depois, Allan Kardec sofre pênalti. Ele mesmo bate e faz o terceiro do porco. Quem fecha a goleada é Leandro, invadindo a área e driblando o goleiro. Final, Ceará fora do G4 1, Palmeiras 4. Aí foi só erguer a taça e correr pra torcida. Steve Wander vai a Hong Kong e faz a alegria dos fãs numa plateia que reuniu admiradores de vários países da Ásia. Por mais que tente mostrar novas músicas, Steve Wander é sempre forçado pelos fãs a repetir os antigos sucessos. E disse que o mais importante é a mensagem que as canções transmitem e o desejo das pessoas de ouvi-las novamente. Ele não parecia se incomodar com a repetição. Cantores chineses e sul-coreanos participaram do espetáculo e até tentaram emplacar um ritmo animado. Com o alto astral de sempre, Steve nem se abalou com o que ouviu. Um cineasta sul-africano radicado nos Estados Unidos resolveu fazer um filme sobre a conquista espacial, mas com imagens reais, captadas pelo telescópio Hubble e pelas naves Cassini e Voyager, entre outras. Como ainda não dá pra mandar uma equipe de Hollywood até o espaço, ele resolveu a questão no porão da casa dele. Este é Stephen Van Furen. Desde 2007, ele trabalha no filme que batizou de Nos Anéis de Saturno. São seis anos no computador, no porão de casa, dedicado a animar 1 milhão e 200 mil fotos feitas pelas diversas missões espaciais que já passaram por aquele canto do espaço. Cassini-Huygens, Hubble, Voyager 1 e 2 e Apolo 17, que fez uma aproximação do sistema de Saturno de tirar o fôlego. Imagens da Terra, da Via Láctea, dos anéis e das luas de Saturno estão no filme. Um espetáculo de beleza e paciência, que contou com doações de internautas do mundo inteiro para ser finalizado. O lançamento do filme está previsto para o ano que vem, mas para chegar lá, ele ainda precisa pagar a trilha sonora, que será executada pela Orquestra Sinfônica de Greensboro, nos Estados Unidos. Ela custa 75 mil reais e Van Furen arrecadou 13 mil até agora. Mas ele está confiante. Quem quiser ajudar e de quebra ganhar um DVD do filme, pode entrar no site www.insatunsrings.com. E o nosso Boa Noite de hoje deixamos vocês com as imagens da Avenida Champs-Élysées, em Paris, agora iluminada para o Natal. O Jornal da Cultura volta na segunda-feira, ao meio-dia, na primeira edição, depois às nove da noite. Ótima noite para você. Aproveite muito bem o seu domingo com a família. Até lá. Aproveite muito bem o seu domingo com a família. Aproveite muito bem o seu domingo com a família.